Olá, internautas conectados do DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje recebendo o presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, o senhor Gustavo Mendanha, ele é do PMDB e também pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia e é com ele que a gente bate hoje um papo sobre política, eu começo dando já as boas-vindas ao presidente da Câmara e também vereador também de Aparecida de Goiânia, seja bem-vindo ao nosso programa. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Diário do Amanhã, pela primeira vez no DMTV, uma satisfação poder estar aqui, falar um pouco da política local, principalmente de Aparecida de Goiânia e falar um pouco sobre tudo aquilo que nós planejamos na nossa cidade. Acerto, eu queria saber do senhor o seguinte, quando o senhor saiu lá de Aparecida e veio para os nossos estúdios, como é que o senhor deixou a cidade? Como é que está a Aparecida atualmente? Olha, é um mês festivo para nós lá de Aparecida de Goiânia, nós temos dia 11 de maio aqui, agora nós comemoramos o 94º aniversário da cidade, então vai ser um mês muito festivo, no dia 6 agora de junho vamos receber a tocha olímpica e nós estamos nos preparando, hoje nós estivemos reunido com o prefeito, com todos os vereadores, vamos fazer uma força-tarefa aí para de fato fazer a festa mais bonita do país e nós já tomamos frente de várias questões, nós fomos a primeira cidade a fazer um revezamento, a primeira cidade a fazer uma carreata, eu estou aqui agora, mas o prefeito está agora verificando todo o trajeto da tocha olímpica, no dia 11 de maio a nossa festa, então é um mês festivo, estou aqui muito feliz, muito alegre com tudo aquilo que está acontecendo em Aparecida de Goiânia, não somente pelas festas, mas por tudo aquilo que o nosso governo tem realizado, o prefeito Magritte tem feito em Aparecida de Goiânia. O senhor é, como eu já adiantei, o senhor é pré-candidato à prefeitura do município de Aparecida, o nome do senhor foi unânime na escolha do partido, já que o senhor tem esse apoio do Magritte, que é atual prefeito da cidade. Sim, nós tínhamos 10 pré-candidatos e todos nós fomos a campo, democraticamente respeitando uns aos outros e agora há quase 20 dias o prefeito anunciou o meu nome e foi um processo democrático, fiquei muito feliz, recebi a notícia com muita humildade e a partir de agora unir todos os nossos pré-candidatos em torno de um projeto que não é o projeto do meu nome, é um projeto de continuidade a tudo aquilo que tem sido feito na nossa cidade, todo o progresso, todo o desenvolvimento que nós temos alcançado, nós queremos continuar esse projeto, estaremos ali todos que estavam como pré-candidato agora apoiando o meu nome e a partir de alguns dias escolher o vice e todo um projeto, todo um plano de governo para a nossa cidade. Caso o senhor esteja eleito, o que o senhor pretende realizar? Quais são as mudanças que o senhor pretende fazer na casa? Olha, acho que nós temos que consolidar tudo aquilo que o prefeito começou, o asfaltamento que as pessoas esperam, alguns bairros que não foram asfaltados, nós construímos várias unidades de saúde, isso foi muito importante para a cidade, nós temos que de fato agora fazer que com o serviço seja eficiente, os CMEs que foram construídos, alguns não estão em funcionamento, nós vamos colocar em funcionamento. A Guarda Municipal, que o prefeito teve um carinho muito especial, era apenas a coordenaria, hoje nós temos a Secretaria de Defesa Civil, Segurança Pública, que é algo que infelizmente nós temos ficado um pouco à mercê da bandidagem, e nós em Aparecida Rio Grande, tendo dado a nossa contrapartida, criação dos parques, que o prefeito já construiu três, nós queremos ampliar isso, eu acho que tudo isso, pensando em uma cidade que de fato dê qualidade de vida ao município aparecidense, uma gestão que foi muito eficiente, muito eficaz, o prefeito conseguiu fazer várias obras, vários equipamentos públicos foram construídos, nós queremos de fato dar continuidade ao trabalho do prefeito Maguito, tendo ele como um conselheiro, tendo ele como um verdadeiro diplomata, junto conosco da Brasília, buscando recursos, e transformando de fato a realidade do nosso município. Aparecida que completa 94 anos, no próximo dia 11 de maio, como é que o senhor vê a cidade, o senhor me disse que o seu pai nasceu em Aparecida de Goiânia, o senhor também como um aparecidense, embora, como o senhor disse aqui nos bastidões, que tenha nascido por questão de hospital aqui em Goiânia, mas foi criado realmente em Aparecida. Como é que o senhor vê a cidade Aparecida do que ela era antigamente, conhecida como cidade dormitória, e hoje parece que ela não tem mais esse rótulo de cidade dormitória? É, Aparecida sofreu, e só corrigindo, na verdade, meu pai nasceu na cidade de Umas. Meu pai é um aparecidense, foi deputado, vereador, eu nasci em Goiânia, mas desde 77 que meu pai mudou para Aparecida de Goiânia. É o Léo Mendanha, né? É o Léo Mendanha, eu nasci em 82, então estou em Aparecida desde sempre. A nossa cidade, de fato, era conhecida como uma cidade dormitória, uma cidade que era conhecida como a Baixada Fluminense, e hoje nós temos o orgulho de ser Aparecidense. Eu acho que essa autoestima, a vinda do prefeito Maguito Vilada para Aparecida de Goiânia, proporcionou a todos nós que vivemos em Aparecida de Goiânia. Hoje nós somos conhecidos como uma cidade universitária, como uma cidade industrial. De fato, justamente pelo trabalho do prefeito Maguito, de capitanear recursos para a cidade, construindo grande parte da infraestrutura da cidade, trazendo vários benefícios, trazendo agências bancárias, e a cidade, de fato, hoje vive um momento importante. Nós somos hoje a segunda cidade em população, mas também somos a segunda cidade na economia, e nós vamos avançar ainda mais. Eu acho que tudo isso que nós iniciamos, a partir de 2009, não pode cessar agora. Nós temos que continuar esse trabalho. O prefeito Maguito buscou trazer alguns secretários extremamente técnicos. Hoje nós temos uma secretaria só para captar recursos em Brasília, talvez for o grande diferencial de Aparecida de Goiânia. Nós fomos da cidade, o ano passado, por exemplo, em 2014, nós investimos mais em Aparecida do que Goiânia e Anápolis juntos, 40% a mais do que Goiânia e Anápolis. Então, a cidade, de fato, vive um momento muito bom. Agora, no dia 11 de maio, 94 anos, e eu acho que tudo isso veio a coroar o trabalho do prefeito Maguito Vilela. E nós esperamos continuar o trabalho, continuar o desenvolvimento, continuar ouvindo a população. Eu acredito que a população é muito importante ouvir a população para ver quais são as demandas que, de fato, as pessoas entendem que Aparecida precisa ser melhorada e aquilo precisa ser modificado, com certeza nós vamos estar modificando. Mas Aparecida vive um momento ímpar, um momento histórico ímpar por tudo isso que acontece na cidade, por todos os investimentos. Nós temos quase 110 bairros que foram asfaltados na gestão do prefeito Maguito Vilela, 6 milhões de metros quadrados de asfalto feito nessa gestão, os eixos estruturantes. Nós temos projetado agora o Parque Tecnológico, que foi aprovado no final do ano passado pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. O asfalto já foi feito, está sendo feita agora a iluminação. Daqui a um dia nós vamos ter um polo recebendo só empresas de inovação e tecnologia. Nós temos o CLIA, que está sendo projetado, que é o Complexo Logístico Alfandegário Industrial, uma espécie de porto seco, um pouco mais avançado. O que isso quer dizer? Nós vamos importar e exportar de Aparecida de Goiânia, e os tributos vão ficar na nossa cidade. Tudo isso tem sido projetado pensando em Aparecida realmente para o futuro. Uma cidade que dê qualidade na área da saúde, na área da educação, mas que pense também em emprego e renda. E eu, particularmente, que nasci e cresci em Aparecida de Goiânia, quero avançar muito na criação dos parques, na criação dos espaços públicos, para que as crianças, adolescentes, o adulto tenha, de fato, um espaço para praticar o seu lazer, para que as pessoas tenham acesso à cultura. Em Aparecida de Goiânia, claro, o mote do prefeito foi a infraestrutura, não é que deixou, nós construímos alguns parques, tem um anfiteatro sendo construído na cidade de Aparecida de Goiânia, mas nós temos que avançar. E tudo isso nós temos pensado e sonhamos para a cidade de Aparecida de Goiânia. O senhor disse, como o senhor mesmo relatou, a Aparecida vai muito bem, como o senhor mesmo nos colocou. Nós sabemos que tem alguma deficiência, ou outra, porque a cidade é muito grande, realmente, e cresce todo dia. A Aparecida cresce como uma cidade, realmente, como uma própria capital, como cresce, como Goiânia cresce demais todos os dias. Agora, o que o senhor tem de projeto concreto para Aparecida, para melhoria do que tem ainda, que nós sabemos que ainda precisa melhorar? Não é? Logicamente, isso é até uma autocrítica que um prefeito deve fazer também sobre a cidade, sobre a sugestão. Eu, Pires, a cidade, ela vai ser sempre uma grande obra em construção. Na verdade, todos os prefeitos que passaram ali deram as suas contrapartidas. Eu acho que o prefeito Maguito estabeleceu um marco. Eu acho que isso é muito claro para a população hoje, que existe uma cidade antes e uma depois de Maguito Vilela. O desafio, claro, é sucedê-lo. Pensar que essa cidade que espera tanto do próximo prefeito, de fato, esse é um grande desafio. Nós temos que pensar a continuar os trabalhos que o prefeito continuou. O asfaltamento, por exemplo. Eu acredito que nós vamos chegar ao final do ano, ainda vai faltar 10%, 12% de ruas habitadas a serem asfaltadas. Nós temos que concluir esse asfalto. Os CEMEIs, alguns que já foram construídos, nós temos mais 19 licitações e essa demanda vai ficar para mim também, dar continuidade. Nós temos um grande hospital, que está localizado na cidade de Veracruz, um hospital de 230 leitos. Vai ser o maior hospital do Centro-Oeste, um hospital municipal, vai ser o maior municipal do Centro-Oeste. Nós temos que concluir essa obra e amanhã também colocar em funcionamento. E pensar as obras de infraestrutura que, de fato, as pessoas esperam, os parques. Nós temos aí pensado a criação de mais cinco parques para a cidade Aparecida de Goiânia. A conclusão do esgoto e da água, que também é uma grande demanda do município de Aparecida de Goiânia. A Saneaga era responsável e foi passada para a Aldebrecht. Essa subempreita, infelizmente, não está cumprindo ainda esse contrato. Nós esperamos que ela possa cumprir. Nós temos aí a Universidade Federal, que está em construção, nós temos que finalizar essa obra. Hoje, já temos cinco cursos funcionando no município de Aparecida de Goiânia, sendo que funciona no antigo prédio da UEG, que estava parado. E nós temos também que finalizar essa obra. Eu acho que a educação é o futuro de qualquer cidade, de qualquer país. Nós temos que avançar na educação em Aparecida de Goiânia. Nós temos pensado, de fato, toda a cidade como um todo. Nós temos hoje várias regiões que cresceram muito na administração do prefeito Magui de Vilela e nós queremos potencializar isso. A nossa cidade hoje, que antes vivia em função de Goiânia em alguns aspectos, hoje, a cidade ela é totalmente independente. Até hoje, nós estávamos na discussão com os vereadores dizendo que nós poderíamos mudar o nome da cidade não mais de Aparecida de Goiânia, mas para Aparecida de Goiás. Nós não temos nenhuma dependência da cidade de Goiânia. Eu creio até que algumas pessoas de Goiânia têm, de certa forma, almejado ter um prefeito como o prefeito Magui de Vilela por tudo aquilo que ele tem realizado, por tudo aquilo que ele tem feito. E nós temos agora que concluir aquilo que foi começado, consolidar tudo aquilo que foi planejado e realizar obras. Eu penso que, na área de paisagismo, na área de urbanização da nossa cidade. Eu acho que isso as pessoas esperam e nós vamos trabalhar para fazer isso. Nessa área de esgoto, que é uma área que carece muito, essa área de rede de esgoto e Aparecida, e é o que a gente tem percebido muito do povo Aparecidense que tem reclamado sobre esse trabalho. O que o senhor tem de concreto para Aparecida, caso o senhor venha a ser eleito, em relação a esse tratamento de esgoto? Olha, a nossa concessão era para Saneago. A Saneago passou essa concessão para a Odebrecht. A Odebrecht tem prazo para cumprir esse contrato. São cinco anos para cumprir algumas demandas e parte dela já está sendo feita. Se não cumprir, nós vamos conversar, apertar, cobrar. Se não fizer, nós vamos romper o contrato e buscar aí uma nova empresa ou até a prefeitura assumir isso, para de fato que a cidade possa ter um desenvolvimento maior. infelizmente, a verticalização, os grandes empreendimentos têm sido atrapalhados por falta do esgoto, da água também, mas o esgoto, de fato, é uma grande demanda de quase toda a cidade de Aparecida de Goiânia. Nós temos apenas, não chega nem a 30% de rede de esgoto na cidade de Aparecida de Goiânia e isso são índices alarmantes. Nós vamos trabalhar e cobrar da Odebrecht que cumpra isso ou buscar aí uma nova parceria para poder levar o esgoto para toda a cidade de Aparecida de Goiânia. Presidente, lá em Aparecida nós sabemos que tem fortes candidatos também que vão concorrer com o senhor à prefeitura de Aparecida até porque a prefeitura tem crescido realmente e tem atraído os olhares de vários candidatos à prefeitura do município. Qual que é a importância sabendo disso do apoio do Maguito Vilela, do prefeito Maguito? Olha, nós temos o maior cabelo eleitoral da história da cidade de Aparecida de Goiânia por tudo que ele representa no cenário nacional, no cenário estadual e hoje no cenário municipal de Aparecida. O prefeito foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador da república, vice-presidente do Banco do Brasil, ocupou cargos importantes, o prefeito só não foi presidente da república. Então, é de fato notável que o apoio do prefeito Maguito Vilela é fundamental não somente para a eleição, mas para que o próximo prefeito de Aparecida de Goiânia possa fazer uma boa gestão. Eu quero ter o prefeito como um conselheiro, como um ajudador, como alguém que esteja próximo nas tomadas de decisão importantes da cidade. Eu quero consultá-lo, claro que cabe a mim amanhã sendo eleito todas as decisões, mas ouvir uma pessoa como prefeito, tê-lo como um amigo, como um conselheiro, eu acho que é fundamental, não é só na cidade de Aparecida de Goiânia. Oxalá que outros prefeitos pudessem ter um conselheiro como eu terei no prefeito Maguito Vilela. Agora eu quero ouvir do senhor, em relação ao senhor enquanto vereador e presidente da Câmara, quais foram as contribuições que a Câmara de Aparecida, na gestão do senhor, deu para a cidade? O que a gente pode destacar que a Câmara contribuiu? Olha, fui eleito em 2008, assumi o mandato em 2009, fui três anos vereador e tive a oportunidade de ser secretário também por um ano na gestão do prefeito Maguito Vilela. Confesso que ser secretário do prefeito Maguito Vilela é algo que deixa qualquer pessoa feliz. E pude ser presidente nesses últimos três anos, já três anos e meio. E todos os projetos importantes, todas as discussões, debates importantes, passaram primeiro pela Câmara Municipal. O orçamento é aprovado pela Câmara Municipal. Nós tivemos vários projetos importantes de doações de terreno, de convênios, tudo isso passou pela Câmara e não eu só como presidente, mas todos os meus colegas, os meus pares, os outros 24 vereadores foram de total importância em tudo isso que acontece em Aparecida hoje, nesse desenvolvimento, nesse progresso que houve na cidade de Aparecida de Goiânia. A Câmara de Aparecida não foi em trave. É claro que nós cumprimos o nosso papel e o prefeito é muito democrático, mas nós podemos ter uma participação importante em tudo isso que acontece em Aparecida de Goiânia hoje. E creio que esse trabalho, esse dinamismo, essa liderança que eu tive junto com os vereadores foi de fundamental importância para que meu nome fosse o escolhido como pré-candidato do PMDB, o candidato do prefeito Maguito Vilela. Eu não poderia deixar de perguntar, nós estamos vivendo aí uma atual situação de crise econômica, mas também política, em Brasília, está pegando fogo. E eu queria saber do senhor o seguinte, nós sabemos que o prefeito Maguito Vilela foi um dos políticos que fez várias peregrinações em Brasília atrás de recursos do governo federal para poder ajudar o Aparecido e obteve êxito em alguns pedidos. O que muda para o senhor? Como é que o senhor analisa essa questão desse processo de impeachment onde o partido do senhor está à frente desse projeto, desse processo de impeachment? Olha, a Aparecida tem uma grande gratidão pelo ex-presidente Lula, pela presidente Dilma, de fato, grande parte das obras que foram edificadas, que foram feitas em Aparecido de Goiânia, teve uma contrapartida grande do governo federal e essa gratidão a Aparecida tem com o governo federal. Eu entendo a posição do meu partido, se fosse deputado, teria que seguir a orientação ali do líder da bancada, mas entendo que teria que ter motivos mais palpáveis para, de fato, caçar a presidenta Dilma. É claro que um novo governo como Michel Temer, sendo do PMDB, a esperança que, se de fato acontecer isso, é que possa continuar ajudando a Aparecida de Goiânia porque o governo federal, tendo o PT como presidente, ajudou muito a Aparecida de Goiânia. Essa gratidão, o prefeito Maguito faz questão sempre de frisar e eu tenho conhecimento de tudo isso que aconteceu na Aparecida de Goiânia. Então, essa gratidão nós temos e esperamos que, de fato, e a esperança que a população tem é que as coisas melhorem, que os políticos tenham um trabalho mais efetivo, mais próximo da população e a corrupção que acontece, não é só no governo federal, em várias áreas, possa cessar. O povo está cansado e eu acredito que as pessoas esperam cada vez mais dos políticos ações mais efetivas e que sejam mais próximos da população. Nós estamos cansados de tudo isso ter acontecido e esperamos que, se de fato houve algo que possa denegrir aí a presidenta, se haja algo que, com legalidade, de fato, eu acho que ela vai perder o seu mandato e que esperamos é que seja uma lição, não só para a presidenta Dilma ou para o PT, mas para todos os partidos, para todos que fazem política na nossa nação. O senhor acredita que pode haver ainda, porque nós sabemos que não são todas as cidades que a aliança PT-PMDB foram avaladas. Em algumas cidades do Brasil, essa aliança ainda permanece. Em Aparecida, tem chance de ter essa aliança ou depois desse processo de impeachment isso já não é mais conversa do PMDB lá em Aparecida? Não, a relação com o PT de Aparecida é muito boa. Nós temos lá hoje um pré-candidato do PT que é o Adriano Montovani, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Nós estamos conversando e esperamos que o PT possa novamente estar junto com o PMDB, caminhando unidos, até porque essa gratidão que nós temos ela é recíproca aos membros do PT de Aparecida de Goiânia, que todos foram importantes. O PT hoje tem duas secretarias importantes no município de Aparecida de Goiânia, a Comunicação Social e a Secretaria de Educação. Esperamos que o PT possa continuar na nossa base e que nós possamos continuar trabalhando em favor de Aparecida de Goiânia. E no caso, o senhor já fechou com algum partido para poder fechar a executiva da sua candidatura? Nós temos alguns partidos que compõem já essa nova aliança. O Democrata está hoje na nossa base, o PRP, o Solidariedade, o PR. Nós temos uma conversa, uma relação muito boa com o PT, o PSDC, com o PSC, PCdoB. Tenho conversado muito com o PSD, do senador Vilmar Rocha, lá na figura do ex-prefeito, ex-vice-governador Ademir Menezes e do Max Menezes, que é meu amigo particular. O próprio PSB do deputado Marlos Pereira, nós temos mantido conversações e acreditamos que nós vamos fazer uma grande aliança em prol da cidade de Aparecida de Goiânia. Independente do partido, eu acredito que todos nós queremos é o bem da cidade e que a cidade possa continuar desenvolvendo. E qual que é a chance do PT e PMDB de formar uma chapa? Não, é real. Eu acho que o nome do Adriano Montalvani é muito bem visto por todos nós do PMDB. Agora, claro, depende de todos os partidos que farão parte dessa nova composição ou a escolha do vice. A escolha não cabe a mim, não cabe apenas ao prefeito, embora ele vai ser quem vai dar a decisão final, mas cabe a todos que fazem parte dessa nova colisão. Acho que todos vão ser escutados, todos vão ser ouvidos para que essa decisão seja tomada. E o PT e principalmente a figura do Adriano Montalvani é muito bem vista por todos nós do PMDB. No próximo dia 11 de maio, o que vai acontecer de festividade, de programação? O senhor pode adiantar? Nós temos o desfile cívico e aqui eu faço questão de convidar a todos para estar conosco ali na Aparecida de Goiânia, na Avenida Independência, em frente... Pode falar o nome? Pode falar, pode falar. Em frente ao Aparecida Shopping, acho que é mais fácil. A Aparecida Shopping, é um desfile que é tradicional, que acontece há vários anos. Teremos um bolo de 94 metros que será distribuído para todos que estiverem ali presente. Tem referência com a quantidade da cidade, os 94 anos? Sim, com certeza. E a participação das pessoas é muito importante para todos nós estaremos ali. E convidar também para o dia 6 de junho a Tocha Olímpica que chegará ali no Garavé, na Avenida Igualdade, e passará por diversas ruas e vai ter uma grande festa lá no centro de Aparecida de Goiânia. Esperamos também contar com a participação de todos que são aqui leitores e que estão nos vendo agora na DMTV. A gente agradece a vinda, a participação do presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, o senhor Gustavo Mendanha, ele que é do PMDB, e também pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Bom, para você que acessou agora o site do DMTV, você pode também conferir essa entrevista completa no canal do YouTube, que é o DMTV Goiânia, e também pelo próprio site do DMTV, através do site do Diário da Manhã. Então, você clica lá e confere toda essa entrevista esse bate-papo que nós tivemos aqui com o presidente da Câmara de Aparecida, a quem eu agradeço pela vinda até aqui, até o Diário da Manhã, e peço para o senhor e deixe aí a sua mensagem a esses 94 anos de Aparecida de Goiânia. Quero agradecer aqui ao Pisa a oportunidade de estar aqui, parabenizar o Batista Custódio, uma das mentes mais brilhantes do Estado de Goiânia, e que tem todo esse canal de comunicação. Acho que é importante nós termos uma imprensa como aqui o Diário da Manhã, que tem a transparência, que deu a oportunidade a todos estarem aqui. Eu quero aqui primeiro mandar aqui um abraço a todas as mamães, que no próximo domingo é o Dia das Mães, vou aportar também deixar aqui um beijo no coração de cada uma das mamães, especialmente as mamães da Aparecidência. Eu vou mandar um abraço aqui para minha mãe Sônia, para minha esposa Mayara, eu tenho dois filhos, sou muito feliz com a esposa que tenho. E também aqui desejar a todos os Aparecidenses um abraço, que a esperança que nós temos é que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor. O sonho que o prefeito Maguito teve, que a nossa cidade fosse o melhor interior do Estado do Brasil, do nosso país, do Brasil, que realmente possa concretizar, que nós temos qualidade de vida, que nós temos realmente a esperança de dias melhores, não só para a Aparecidência de Goiânia, mas para o nosso país. Aqui, agradecer a oportunidade e deixar aqui o meu abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá certo, olha só, o DMTV volta a qualquer momento com mais entrevistas e a nossa programação diária, juntamente com o esporte na rede e os boletins informativos. DMTV, lembrando que é a sua TV na web. Música 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 Música